Não há segredos, não há sinais de círculo, não há forma de regularmente lembrar as mulheres amazonianas sobre o testo de papo contra o câncer cérvico em uma região que tem três vezes mais incidências da doença. Esse CID53 é o que ela tem, é um câncer no colo de útero. Quando ela já foi procurar um médico, a doença já estava agravando. Se uma vez ao ano as mulheres realizarem o exame do preventivo, nós podemos reduzir drasticamente as taxas de mortalidade pela doença. Nós tomamos a inspiração da nature para criar uma solução que irá nos lembrar de cada ano de tomar o exame. Hermes Bardini apresenta Flower of Life. A flor da vida é um híbrido de catleia que nós criamos através de cruzamentos e que, como floresce uma vez por ano, será utilizada para alertar as mulheres que chegou a hora de fazer o exame ginecológico. Esta planta é única e foi registrada na Inglaterra, que é o cartório mundial para o registro de híbridos. Agora que criamos esta planta, nós podemos reproduzi-la aos milhares por cronagem. Nós começamos a enviar a flor da vida através dos trabalhadores sociais, agentes de saúde e eventos locais para a mulher amazônica. Agora, com essa flor, é melhor de lembrar. É um calendário, para falar a verdade, para a gente. São três mil agentes de saúde distribuindo cinco mil flores, alcançando mais de um milhão de mulheres. Essa campanha é diferente porque ela não vai durar só um mês ou um dia. Ela vai durar uma vida toda. Você cuidando da planta, você cuida de você. A flor da vida é a própria pessoa que desabrocha para a vida, para viver com saúde e com esperança. A flor da vida é a flor que ajuda as mulheres a viver. A flor da vida. Hermes Pardini e Pedra State Department of Health.